Há muito tempo ele estava à beira da estrada Pedindo um esmola, um ajuda para quem passava Por certo, conhecera muita gente que passara por ali Pois não sabia do encontro que estava por vir Ele ouviu um barulho de uma multidão Que vinha caminhando e se aproximando em sua direção Quando fizeram saber que era Jesus que estava ali Ele grita, ele chama Ele fala, agora é a minha vez de sair daqui O cego levantou sua voz, clamando na beira da estrada Gritando, chorando e implorando pra Jesus o atender Enquanto ele clamava, alguns na multidão o repreendiam Mandando ele calar, mas ele não os ouviu E insistiu até Jesus o responder Vão se levantar pessoas pra querer te calar Te dizer não adianta, é melhor parar Estás vendo que o teu problema não tem jeito Que é melhor desistir e parar de orar Continua insistindo e não desanima Aumenta tua voz e começa a gritar Pois assim como Jesus parou pra aquele cego O mestre agora que acabou de parar E quando Jesus para, velório se encerra Menino ressuscita, viúva se alegra E quando Jesus para, o cego torna a ver Alejado na porta, de novo volta a correr E quando Jesus para, o padre é revertido Quem estava fraquinho agora é revertido E quando Jesus para, expulsa o inimigo Quem não sorria mais pra casa volta sorrindo Quando o mestre para, é porque aconteceu Ou porque alguma coisa está pra acontecer Quando o mestre para, não é coincidência Ele parou aqui, foi pra abençoar você Levante esta voz, não ouça os inimigos Pois enquanto tem muitos que não quer te ver sorrindo O frio de Davi hoje parou pra te ouvir E já fez o impossível Vão se levantar pessoas pra querer te parar Te dizer não adianta, é melhor parar Estás vendo que o teu problema não tem jeito Que é melhor desistir e parar de orar Continua insistindo e não desanima Aumenta tua voz e começa a gritar Pois assim como Jesus parou pra aquele cego O mestre agora que acabou de parar E quando Jesus para, velório se encerra Menino ressuscita, fiúva se alega E quando Jesus para, o cego torna a ver Alejado na porta, de novo volta a correr E quando Jesus para, o quadro é revertido Quem estava fraquinho agora é revestido E quando Jesus para, expulsa o inimigo Quem não sorria mais, pra casa volta sorrindo Quando o mestre para, é porque aconteceu Ou porque alguma coisa está pra acontecer Quando o mestre para, não é coincidência Ele parou aqui, foi pra abençoar você Levante essa voz, não ouça os inimigos Pois enquanto tem muitos que não quer te ver sorrindo O filho de Davi hoje parou pra te ouvir E já fez o impossível Quando o mestre para, é porque aconteceu Quando o mestre para, é porque aconteceu Ou porque alguma coisa está pra acontecer Quando o mestre para, não é coincidência Ele parou aqui, foi pra abençoar você Levante essa voz, não ouça os inimigos Pois enquanto tem muitos que não quer te ver sorrindo O filho de Davi hoje parou pra te ouvir E já fez o impossível O filho de Davi hoje parou pra te ouvir E já fez o impossível